Sou muito bem dessa mina, ó besta mãe que eu conheço Sou muito bem dessa mina, ó besta mãe que eu conheço Ela é forte, ela é forte, ela é forte Ela é forte, ela é forte Tchau, tchau Hey, hey, hey What the fuck did I do is this? What is this? What is this? What is this? What is that? We are sent in me We are sent in me Sou muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Sou muito bem dessa mina, ó, dessa noite eu conheço Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode, ela pode Ela pode, ela pode, ela pode, ela pode